Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera vamos falar um pouquinho sobre o banimento que rolou lá na Playstation Plus Collection Muita gente continua desesperado, não sabe o que fazer a respeito do Playstation 5 e Playstation 4 Que foi banido pela Sony aí por utilizarem de forma lícita ou ilícita a Playstation Plus Collection E por que eu digo de forma lícita? Porque eu tenho um amigo que compartilhava a conta com outro amigo Pediu para ele resgatar lá o Playstation Plus Collection E também foi banido no Playstation 4 Além disso o amigo dele foi banido no Playstation 5 E galera, isso é justo? Uma vez que a empresa permite que você compartilhe contas Será que é justo isso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo Se foi justo a punição da Sony E o que você pode fazer para tentar reverter isso Não fica desesperado, não sai vendendo o Playstation 5 nem o Playstation 4 Calma Vamos dar uma analisada na situação e tentar achar alternativas Inclusive eu quero falar sobre o vídeo do meu amigo Novidades Cazuza Esse canal que vocês estão vendo aqui fez este vídeo aqui Atenção, banimento do Playstation 4 e 5 é irreversível Galera, eu vou deixar o link deste vídeo na descrição Por favor, você que está com problema Assista porque o Cazuza tem várias informações e argumentos Para apresentar sobre este tema E como eu e ele, a gente está conversando sobre o tema A gente está tentando achar solução Ele tem contato com a Playstation Brasil Ele é do Team Playstation, tá pessoal? E ele ganhou o Playstation 5 e foi banido também Inclusive perdeu, vocês derem uma olhadinha nesse vídeo aqui Ele perdeu o Playstation 5 e o Playstation 4 dele por banimento Com mais de 30 mil reais em jogos Então, por aqui vocês veem que é uma pessoa que está tentando resolver o problema E que também sofreu mesmo sendo uma pessoa ligada a Playstation O cara participa do Team Playstation Foi um dos poucos brasileiros que ganhou o Playstation 5 Eu fiquei super feliz inclusive por ele E infelizmente aconteceu isso com ele também E será que a Sony vai continuar nessa arbitrariedade? Vai continuar punindo as pessoas Todas as pessoas igualmente Como se todas fossem criminosas Como se todas fossem erradas? Porque galera, a gente sabe que existem pessoas que fizeram trambique mesmo E essas com certeza merecem Com certeza merecem algum tipo de punição Até mesmo talvez o banimento Que é uma pena pesada demais Mas se o cara está lucrando indevidamente com o produto da Sony Ela tem o direito sim, na minha visão De tirar esse cara da plataforma O cara está fazendo coisas ilícitas Está fazendo pirataria Está trazendo conteúdo que não é permitido Então assim, o cara que ganha dinheiro Fazendo falcatrua dentro da plataforma Isso é óbvio que eu nunca apoiei aqui no canal Tem gente que está falando que eu estou apoiando coisa errada Não, eu nunca apoiei esse tipo de prática O que eu defendo é pessoas como o meu amigo Que compartilhava a conta com a outra pessoa Eles não comercializavam Eles apenas dividiam E isso é permitido Inclusive eu no meu Xbox One Eu tenho umas cerca aí de 7, 8 contas minhas e da minha família lá Quer dizer então que se eu pegasse na Playstation Plus Se eu pegasse, se eu tivesse no Playstation Eu resgatasse para a minha família Que está na minha conta, no meu console E eu também tenho outras contas minhas Eu gosto de ter mais de uma conta Certo pessoal? Porque eu ganho muito jogo de produtora Alguns eu resgato numa outra conta Que eu compartilho E eu posso compartilhar Porque não é crime, não é errado Desde que você faça isso com apenas uma única pessoa Que seja um amigo Que seja uma pessoa de confiança Que seja uma pessoa da sua família Você pode compartilhar contas Isso daí é permitido pela própria empresa Colocar uma conta como principal no console de um amigo Não é crime, não é errado Não viola os termos, beleza? O que viola os termos é você emprestar a sua conta Porque ela é intransferível Como assim, Eliados? Vamos dizer que você compartilha a sua conta comigo E eu pego E compartilho a minha com você O compartilhamento de mim para você E de você para mim Está certo Agora, se eu pego essa conta que está compartilhada com você E empresto para um amigo usar como secundária no console dele Depois eu empresto para outro amigo usar como secundária no outro console dele Isso é uma prática que não é aprovada pela empresa, ok? Isso aí está nos termos da empresa É intransferível Se eu for na casa do meu amigo com a minha conta e jogar no console dele Eu posso fazer isso Eu posso baixar o jogo lá e jogar no console dele Depois eu removo a minha conta e volto para a minha casa e uso ela na minha casa Entenderam? Isso é permitido O que não é permitido é ficar emprestando contas Alugando contas, vendendo contas O cara pega para ter os membros do canal O cara fala Quem for membro do canal vai fazer parte aqui De um aluguel de contas Isso não é permitido A comercialização e o empréstimo da conta violam os termos Então a pessoa tem que ser de certa forma sim punida Se ela estiver fazendo esse tipo de coisa que é irregular na plataforma Agora, até onde a pessoa tem que ser banida por isso? Eu acho que as pessoas que tiveram fins lucrativos com isso Tem que ser banida Porque ela está ganhando dinheiro com o produto que não é dela Agora, a pessoa que não fez por fins lucrativos Por exemplo, o cara compartilha Ou ele tem que nem eu, por exemplo Tem essas 7, 8 contas no meu console É óbvio que se eu tivesse um Playstation 5 Eu ia resgatar Porque no meu console tem conta da minha família Conta dos meus filhos, conta da minha esposa Minhas contas Então é meu Eu não estou transferindo para terceiros Eu não estou alugando Eu não estou emprestando É minha, entendeu? E os meus amigos que compartilham conta comigo também Eu podia pegar porque nós compartilhamos entre nós Entendeu as contas Então eu não acho que esteja nada errado nesse sentido E tem gente sendo punida Segundo informações que eu tive de pessoas que são meus amigos E que tiveram esse tipo de problema Teve gente que chegou aqui no canal, por exemplo E falou que fez para 3 amigos Ali que são do seu vínculo São ali do... Faz parte ali do seu vínculo de amigos Sempre compartilha a conta E o cara foi banido Agora, imaginem vocês Você ter uma conta aí de 6, 7 anos Comprando jogo na plataforma Você ser banido por causa de uma porcaria De um serviço de 20 jogos, velho Sendo que às vezes Desses 20 jogos Você tem 15, tá ligado? Você fez que você estava com vontade de jogar com um jogo É justo também Tomar uma punição tão grave É aí que a gente tem que refletir É aí que a gente tem que pensar Você ficar aí Impedido De jogar no seu Playstation 5 Que você gastou 5 mil reais, caras Sendo que Nós sabemos que O Playstation Plus Collection Primeiro, é para assinante Playstation Plus Segundo É para quem tem um Playstation 5 Mas é uma feature Que é de jogos do Playstation 4 A Sony faz pirraça com seu consumidor Quando ela não libera no Playstation 4 Então já que ela faz como um conteúdo exclusivo Para o Playstation 5 Mas quer que as pessoas que tem o Playstation 5 Usem no Playstation 4 Simples Põe o cadeadinho Bloqueia Para quem não tiver o registro no Playstation 5 Por exemplo Eu fiz para mim Coloquei a minha conta no meu console Eu quero ativar o Playstation Plus Collection Na minha conta Se eu ativar para 10, 20 amigos Não vai funcionar Porque ele não tem o Playstation 5 Entendeu? Você tem que tipo Assinar um contrato Que você está usando Só uma conta por console E fazer isso É uma forma dela Segurar Que as pessoas não façam Nenhum tipo de trambique Mas eu sinceramente Acho que a empresa Como é uma feature De geração passada É uma feature De jogos de Playstation 4 Tinha que ter isso No Playstation 4 Também Ai aliados Mas está nos termos E blá 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 Cara Não quero saber A empresa Ela lançou um produto Para o consumidor Playstation Plus O consumidor que usa Plus É justo o consumidor Que também paga Plus No mesmo valor Que o cara comprou o Playstation 5 Ficar na mão No Playstation Plus Collection Um serviço que roda No Playstation 4 tranquilamente Tanto que quem tem o Playstation 5 Consegue fazer rodar Eu bato nessa tecla aqui galera Não é justo com o consumidor E é justo banir Quem está usando De forma lícita Eu acho que não E o que acontece É o seguinte No vídeo aqui do Cazuza Ele explica Como é que funciona E ele explica Uma coisa muito importante Galera Assistam esse vídeo Por favor Você que está tendo problema Porque Ele vai mostrar para vocês Como você pode Chegar até a Sony E tentar resolver Esse problema com a Sony Explicando o que você Não fez de forma ilícita Esse vídeo aqui Não é para ajudar o trambiqueiro Não é para ajudar o cara Que foi lá e vendeu Comercializou conta Que é uma coisa Que não é permitida É para ajudar você Que às vezes fez para um amigo Que já compartilhava conta para você E levou o ban É para ajudar você Que às vezes tem 5, 6, 10 contas No seu console Que é da sua família E está sendo punido injustamente Porque Para quem não sabe O Playstation 5 permite Até 16 contas no console Se eu posso ter 16 contas É porque eu posso ter Contas da minha família Contas dos meus amigos E minhas contas Certo? Para que a empresa Deixaria 16 contas No seu console? Quem faria 16 contas para si? E mesmo assim O cara tem direito De fazer 16 contas Para ele jogar Porque a plataforma permite Mesmo que ele fala Não, eu quero ter 16 contas Eu quero fazer 16 contas Eu quero colocar Exclusivo numa conta Não exclusivo em outra Jogo de terror em outra Ele tem direito De fazer o que ele quiser Ele pode usar 16 contas Ele pode fazer Contas para suas famílias Ele pode fazer conta ali Para jogar com os amigos Para ele poder ali Fazer o compartilhamento Compartilhamento que é permitido Entenderam? E por que ele tem que ser punido Como se ele fosse um trambiqueiro? Por que ele tem que ser punido Como se ele estivesse fazendo coisa legal Dentro da plataforma? Isso não é justo com você Por isso eu estou fazendo esse vídeo Para você entender Que tem como você correr atrás De tentar resolver isso Não entre em desespero Entre nesse vídeo aqui E veja o que o Cazuza vai falar Até o final Que ele vai explicar para vocês Muita coisa interessante Uma outra coisa também Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui O cara do Team Playstation O Cazuza é do Team Playstation E tomou aí o banimento Perdeu o Playstation 4 Perdeu o Playstation 5 E 30 mil reais Em jogos Vocês tem noção do que é isso? O prejuízo que ele tomou? Sendo tratado como um trambiqueiro Vai me dizer que o Cazuza É um trambiqueiro também? O Cazuza saiu vendendo contas Saiu fazendo coisa errada Sabe galera? Então a gente tem que entender Que a Sony Ela passou dos limites da punição Ela podia ter dado Uma punição temporária Ela podia ter dado Vários tipos de punições ali Impedir do cara Usar Playstation Plus Collection Por exemplo Já que ele fez falcatrua Já que ele fez coisa errada Não, você não vai usar E quem você ajudou Não vai usar Mas banir Sabe? Fazer o cara perder a conta Fazer o cara perder o console Cara, é um absurdo Isso não é certo Eu acho que houve Um grande exagero aí Inclusive Você pode correr atrás disso Judicialmente Tá? Vocês podem procurar um advogado Se orientar Que é capaz De você conseguir ganhar sim Se você não fez falcatrua Beleza? Então fica aí O vídeo Tentando ajudar vocês O banimento pode ser reversível Vocês podem reverter isso Corram atrás Do direito de vocês Eu tô aqui sempre Pra ajudar vocês Independente de plataforma Eu não tenho Playstation 5 Não tenho Playstation 4 Eu tenho Playstation 3 Certo, galera? Mas eu tô do lado Sempre das pessoas de bem As pessoas que usam A plataforma de forma devida E se você foi punido injustamente Eu acho que você tem que correr Atrás dos seus direitos Beleza? Eu vou ficando por aqui então Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Tchau